Algumas pessoas pensam que quando a temporada de verão acaba, todo mundo vai embora, inclusive os guarda-vidas, mas não é bem assim. Veja que mesmo após a temporada, muitos guarda-vidas permanecem aqui no litoral do estado. A Operação Verão do Governo do Estado já acabou e a maior parte do efetivo do Corpo de Bombeiros foi embora. No entanto, o verão ainda continua e muitas pessoas seguem aproveitando o clima para ir às praias, que ainda seguem protegidas pelos guarda-vidas. Até o final do mês de abril, o efetivo de guarda-vidas vai permanecer no litoral. Ao todo serão sete postos nas cidades de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. Em Morrete serão três postos e mais dois na Ilha do Mel. Além disso, cada município deste contém uma viatura de patrulhamento. O subcomandante Douglas, que atua em Matinhos, explica que os postos dos guarda-vidas estarão à disposição apenas aos sábados e domingos, visto que durante a semana o volume de pessoas nas praias diminuiu por conta do fim da temporada. Além desse serviço de postos de guarda-vidas até o final de abril, nós teremos ainda forças-tarefas, que são viaturas itinerantes que ficam realizando patrulhamentos na nossa orla, orientando, advertindo, conversando com os banhistas sobre o melhor ponto de banho, os cuidados deles, sinalização também dos pontos sensíveis para banho. Além disso, até o final de abril nós teremos também o Aeromédico, nós contamos com o Falcão 08, que dá apoio às nossas atividades de salvamento aquático. Além dos serviços triviais nossos, que é o de atendimento pré-hospitalar, combate incêndio, busca terrestre, ações de defesa civil, também continuarão com esses atendimentos. E com a presença dos guarda-vidas, a diversão na praia é mais segura para famílias e crianças. Para nós, eu acho que é extremamente importante, principalmente o mar agitado, a gente não tem, às vezes, essa orientação, onde eu posso entrar, o que eu posso fazer, e qualquer situação de risco eles estão atentos. Então, eles vêm, orientam e a gente fica mais seguro dentro da temporada e fora dela para poder entrar e aproveitar com a família o mar. Independente de ser temporada ou não, os cuidados e orientações seguem sendo os mesmos de sempre. Então, procurar sempre locais que não tenham grande profundidade, então, altura do umbigo, aproximadamente, não se aventurar, não beber. É praticamente as mesmas recomendações que nós temos para o trânsito, nós temos para o banho de mar também. E a sinalização com as bandeiras também vai permanecer? A sinalização permanece também ao longo desse período de abril, né? Interrompendo-se naquele período de inverno, né? Que a frequência, praticamente, no nosso litoral é mais a passeio do que para a frequência no mar, né? Em virtude da característica, né? Água gelada, temperatura um pouco mais baixa, então, a pessoa procura ficar mais na areia do que propriamente na água. E aí, a Maria Vitória consegue aproveitar tranquilamente no mar? Sim, pode aproveitar com segurança e a gente não fica com medo de deixá-la brincando ali. Para a alegria da pequena Maria Vitória e de muitas outras crianças e adultos que frequentam o litoral desse lado.